E aí, porra! Começando mais um DesiP News! Hoje eu tô internacional e até por isso eu vou começar pelo Real Madrid, já que segundo a revista espanhola Don Balon, o clube tem em mãos uma proposta de 50 milhões de euros de um clube chinês pro Benzema. Valor que teria agradado o presidente do clube, Florentino Pérez, que está pensando em aceitar a proposta. Afinal, o Benzema já tem 30 anos de idade e é muito difícil receber uma proposta tão alta por um jogador do estilo dele. Mas Benzema não estaria afim, já que ele sairia pra ganhar a mesma coisa e teria que ir pra um país com cultura totalmente diferente da que ele tá acostumado. Já a próxima notícia vem da Cataluña e envolve o Palmeiras. Isso porque o Barcelona procura um zagueiro e mandou seu diretor esportivo, o Pep Segura, vir ao Brasil para observar o zagueiro Vitão nas semifinais da Libertadores. Além de Vitão, o Barça estaria de olho em mais dois jogadores, o zagueiro Gonzalo Montiel do River Plate e também o volante Agostinho Almendra do Boca Juniors. Mas já vou avisando, se o Barcelona for contratar o Vitão pra fazer igual fez com o Mina, é melhor deixar ele aqui no Brasil, hein mano? E agora uma notícia que pode desanimar os torcedores do Barça. Segundo o jornal L'Equipe, a Adriane Rabiot não quer mais sair do PSG e agora estaria pensando até em renovar com o clube francês. O jogador que recusou todas as ofertas de renovação do Paris Saint-Germain agora quer seguir por lá pelos próximos anos. Rabiot é titular absoluto do Paris e está feliz assim. Já no Barça, ele teria que conquistar seu espaço, já que o clube tem opções no setor que ele joga. Apesar disso, surgiu a notícia de que o Milan estaria interessado no jogador. O clube pretende jogar firme na janela de transferência de janeiro e fazer grandes contratações. A ideia é montar um elenco forte e Rabiot seria uma das peças fundamentais pra formação dessa equipe. E agora temos polêmica. O jogo entre PSG e Estrela Vermelha, que terminou 6x1 pro PSG, está sob investigação de manipulação de resultado. Segundo o jornal L'Equipe, um informante teria comunicado ao EFA que um dirigente do Estrela Vermelha havia apostado 5 milhões de euros em uma derrota da sua equipe por 5 gols de diferença. É lógico que a suspeita vai recair sobre o dirigente do clube Sérvio, que teria usado alguns cúmplices para realizar a aposta. Do lado do PSG, parece tudo suave. O clube até soltou uma nota se defendendo e a liga francesa também se manifestou em apoio ao clube. Já do lado do Estrela Vermelha, o clima é de revolta com as acusações. O clube espera que as investigações sejam feitas rapidamente pra qualquer dúvida sobre a equipe desaparecer. E pra terminar, o Chelsea já começa a ir atrás da renovação de Kanté. O jogador que é o atual xodó mundial por conta da sua humildade, vem despertando o interesse de diversos clubes, principalmente o do PSG, que já vem rondando o jogador há um tempo já. O que tá incomodando o Chelsea. Kanté tem contrato até 2021, mas os Blues estão convencidos de que se não houver uma renovação, vão perder o jogador. Então é isso, mano. Se gostou do programa de hoje, não esquece de deixar seu like, beleza? E se perdeu o programa anterior, clica no vídeo que apareceu aqui do lado pra ficar por dentro das notícias. A-C-A-C-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A